Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos mais uma batalha? Bora! Bora junto, Frasqueira! Mais uma batalha! Mais uma viagem semelhante pra andar longe, hein? Tu é doido! Mais uma viagem longa, mas... Essa é a maneira de ser positivo! Vamos nessa, né? Atrás dos três pontos. Importante pra vir pra casa. Chega em casa, Frasqueira lotada e esquece. Mais três pontinhos e vamos nessa. Vamos lá, conquistar mais os três pontos. Essa viagem tranquila e pedir a Deus que nos abençoe, que nos leve de segurança. E voltar pra casa aí com esses três pontos importantes. Valeu, guerreiro! Vamos lá, cara! É tudo que o professor mandou. Dizem que vai sair com a vitória. Vamos embora, né? Pegar esse voo rasteiro aí. Descansar bem. Fazer um grande jogo amanhã. Se Deus quiser voltar com a vitória. Boa demais! Tamo junto aí! Fé! É... Partiu, partiu, vamos embora. Vamos chegar aqui em Natal com três pontos. Vamos embora, fé em Deus, Mossoró que nos espera, tamo junto, tamo junto aí, viu, Mossoró que espera, vamo lá, tá pronto aqui o mocegão. Tudo pronto pro jogo aí, moral, galera, disse que ia ser demais aqui, gostou de ser fio. Alongamento importante, natal Mossoró em 6 horas de viagem, é isso aí, 6 horas a ontem? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É sempre guerra, né, todo jogo é uma guerra, todo jogo é um jogo difícil, a pessoa jogar é o jeito. Olha! Qual é, Léo? E aí, papai? Jogo importante! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Como é o pagodinho? Mais um, né? Jogo importante! Concentrado aí, toda rapaziada aí, conversando já sobre o jogo. É... Fazer um aquecimento já já, nesse frio que tá aí. E fazer um grande jogo, pra sair com os três pontos aí de volta pra casa. E aí, René Jô! Preparado pra hoje? Preparadíssimo! Preparado e meio! E tu? Top! Três pontos hoje pra nós? Se Deus quiser! Vai ter a comemoração? É... Quero ver se você vai fazer, né? Pode ter uma foto minha hoje, por favor? Com certeza! Importantíssimo, né? Aquele jogo pra manter a liderança, dá um passo importantíssimo pra classificação. Jogo contra uma das equipes mais bem estruturadas aí do campeonato. Jogo bom pra desjogar também. Testar o nosso elenco, o nosso time. Importante! Vai dar nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.